Vou logo mandar, mano, vocês nem jogaram, não era pra... Que time freio que não sobe, hein? Cu... Ai... Morri... Três é da corona, três é da corona Entendeu? Meu pescoço, meu pescoço é no brilhinho do pinxante Dei capa na mel, dei dois capa na mel, dá um círculo Na cintura, quer te incomodar Dei capa na mel, vai ficar morre com o seu ruim, eu rio, tem tempo, por tempo Tente adaptado nessa quebra, vai passar pra ver mais barca a vontade, recife, vai ficar de brilhinho Do menor no plantão, só quer encher o bolso Beijo na mão do patrão, presta certinho pro moço Dei de anel, dei de anel, dei de anel Os finos brilhinhos do pinxante Levo meu senhor Levo meu senhor A cintura Quem te incomodou No meu peito Joga no pó Que é o movimento maior No meu peito No meu peito Que é o movimento maior Que é o movimento maior